Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Dez do Atari, o jogo Lego Marvel Super Heroes 2 e hoje fazendo aí as missões de Hala, esse território bacaninha dos Kree. Vou ali lá, vou ali lá, vou ali lá em cima da montanha pra fazer aquela corrida que vai desbloquear o personagem da Mulher-Aranha. Tô meio atrapalhado aqui, agora foi. Nossa, olha a voz desse cara. Não consigo nem imitar. Então, em cima aqui, ó, da montanha entre o Egito e Hala, teremos uma corrida, né, que você precisa de um personagem com habilidade de teia, pode ser qualquer um. Eita coronga. Vou usar a Gwen, que eu jogo muito pouco com ela. Mas pode ser qualquer um que tenha a habilidade de teia, beleza? E se a gente conseguir, vamos desbloquear o personagem que eu vou mostrar aí no final do vídeo. Começou. Ele só patifaria. É mó difícil. Vou fazer aqui o web swing. Com uma certa precisão. Confesso que eu tenho dificuldade, viu? Vou dar uma acelerada. Eu não sei direito onde o personagem vai passar, se vai dar certo. O caso é que eu tenho que terminar a corrida em 2 minutos e 10 ou menos, passando em 26 checking points. Para conseguir o ouro e, com isso, desbloquear o personagem, beleza? Olha lá. Já passei um aqui e me lasquei. Ok, me recuperei bem. A descida. Vai atrás de você que eu estou na corrida, coração. Lá, sobe um pouco, sobe um pouco. É difícil saber direito qual altura que você tem que... Que você tem que estar, porque de repente você está... Eu vou devagarzinho que é melhor. Vou rapidão, vou rapidão, vou agora de aventura. Aí, ó. Falei para ir devagarzinho, rasucão. Beleza, me recuperei aqui de novo. Acho que eu estou indo bem. Faltam uns 40 segundos ainda. E eu ainda tenho 4 checking points. Vai dar tempo, vai dar tempo. Só não errar. Pode acontecer, né? A gente não... Oi, 24. 25. E é o último agora. Oba! Consegui até com uma boa... Uma boa... Uma boa sobra de tempo aí. Nossa, eu fiquei nervoso porque eu não consegui nem falar. Olha aí que coisa boa, viu? Ficar nervoso. Deixa eu ir em um lugar mais claro para mostrar o personagem. Boa, vou abrir aqui o menu do personagem. Vou achar a nossa Mulher-Aranha. Por 150 mil está comprada. Eu acho... Ó, vou chutar. Eu vou abrir aqui a fichinha, mas eu acho que ela apareceu pela primeira vez no desenho da TV. Não sei se ela é um personagem dos quadrinhos. Vamos ver. Jessica Drew. Jessica Drew era filha de dois cientistas empregados pela Hydra. Após ela adoecer por resultado do trabalho de seus pais com o urânio, ela recebeu um soro experimental. Esse soro salvou a sua vida, mas também lhe deu uma série de poderes de aranha. Inicialmente, ela trabalhou como assassina para a Hydra sobre o codinome de Mulher-Aranha. E agora, Jessica mudou a sua atitude e se tornou uma agente da SHIELD. Ah, que legal. A primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos foi em Marvel Spotlight nº 32 em 1977 como Aracne. Olha aí. Eu achei que ela aparecia primeiro naquele desenho desanimado do Homem-Aranha que passava no Fox Kids. Ixi, olha que eu denunciei a idade agora, hein? Ela é capaz de se proteger contra gás tóxico, ela pode voar. Ela tem ali um ataque elétrico para você acionar os painéis elétricos. É um personagem acrobático que não sofre dano contra a Gosma, pode mirar o seu ataque e teletransportar nas plataforminhas. E pode escalar a parede. Olha quanto poder legal, né? Tá aí. O Dzelan dela também é bem bacana, né? Bem diferente, né? E ela voa ali com uma asinha muito louca. Uma asinha que sai do subaco, né? Que é a hora que ela fez aquela coisa ali, ó. Não tem asinha. Aí ela voa, ó. Asinha do subaco. Bom, o ataque primário dela é atirar esse raio aqui, que não sei o que tem a ver com a aranha. Se você segurar, você pode mirar esse raio para algum lugar. Essa rajada, na verdade, né? A rajada e raio. Aí, dá para você direcionar. O ataque secundário dela, se você apertar, não faz nada. E se você carregar ele até o talo, você tem ali um raio elétrico. Uma rajada elétrica ali, que pode acionar, inclusive, aqueles painéis elétricos que a gente usa o Thor para acionar. É um personagem muito legal. E eu queria saber aí o que você achou, o que você acha da Mulher-Aranha. E qual o seu personagem favorito também. Para quem não comentou ainda, comenta aí embaixo, por favor. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. E no primeiro link da descrição tem a playlist para você ver os outros vídeos do LEGO Marvel Super Heroes 2. Até a próxima, rapaziada. Eu volto já com mais vídeos do maior guia de jogos LEGO da internet. Beijos da Atari.